Pois no vídeo de hoje vou compartilhar com você uma receita maravilhosa e muito eficaz para te ajudar com isso e é bem rapidinho e fácil de fazer. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Natural TV. Você sabia que a salsa é considerada uma erva muito recomendada para ser incluída na dieta alimentar? Seja para ajudar com o controle ou a perda de peso, como também para contribuir com a melhora da saúde. Isso porque a salsa possui propriedades diuréticas que ajudam a diminuir a retenção de líquidos e o inchaço corporal, principalmente nas pernas e na barriga. Além disso, essa receita também vai estimular a digestão e ainda cuidar da saúde de sua pele. Ela ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico e também vai promover o bom funcionamento dos seus rins e do fígado, atuando como um bom desintoxicante e anti-inflamatório natural e assim contribuindo com a prevenção e o tratamento de infecções, do trato urinário e de doenças hepáticas. Além de também colaborar com o controle dos níveis de açúcar em nosso sangue e ajudar com o controle da hipertensão. Muito bom, não é mesmo? Eu não deixo faltar a salsinha aqui em casa. E você? Escreve aqui para mim nos comentários se você também é super fã da salsinha e me conta de que cidade você está me assistindo. Eu quero passar para te deixar um coração como forma de agradecimento por você estar aqui. Então vamos lá! É só colocar um litro de água em uma panela e acrescentar cinco colheres de sopa da salsinha picada e levar ao fogo para ferver. Quando a água começar a ferver, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe tudo tampado por 15 minutos. Após esse tempo, é só coar e beber. Não adoce o chá, tá bom? Eu divido esse chá em quatro doses para beber ao longo do dia. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Obrigada pela sua companhia neste vídeo. Um forte abraço e até mais! Tchau!